Salve rolezeiros! Sejam muito bem vindos ao canal Rolê 360. Eu sou o Natan e eu sou a Amanda e esse é o primeiro vídeo 360 da nossa Eurotrip que está começando agora. A gente está aqui em Cais Cais em Portugal, nossa primeira parada, mais precisamente no hotel Gran Real Vila Itália, que também é um spa incrível. Isso aí, a gente vai mostrar aqui pra vocês um pouquinho dele como é e depois a gente mostra pra vocês lá o centrinho de Cais Cais, mostra a praia, as ruas, bora dar essa voltinha aqui pra conhecer? Tchau! Além de hotel, ele também tem dois restaurantes, um bar, um piano, um hotel cinco estrelas, ficamos aqui dois dias hospedados. Muito bom, um dos melhores cafés da manhã que a gente já comeu. A gente já mostrou um pouquinho mais aqui do hotel pra vocês. Então, aqui é o saguão de entrada, aqui pra baixo fica o café, tem restaurante lá embaixo também. Vamos dar uma voltinha aqui, mostrar as salas de reuniões, corredores. O hotel, ele é enorme, ele tem mais de cento e vinte quartos pra mim. Várias categorias pra todos os rostos e bolsos. Todos também não, né? Perdeu os mais simples e mais simples já foi pintado, mas vale a pena. O hotel é decorado, todos os cantinhos que tem um espaço legal que vocês vão ver. E os detalhes vão olhando em volta aí, aproveitem que é 360, essa experiência com nós. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui rapidinho essa sala de reuniões. pra gente fazer um pouco, né? E aí, o hotel temática, a parede, a parede vai assim, a decoração é incrível, né? O hotel é todo caprichado, né? Tem uma olhada nessas escadas aqui, as estátuas, tudo iguais. Olha o seu sal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo primeiro, e depois a gente vai fazer as fotos e aqui e daí vamos partir conhecer Cascais uma vez para mostrar a cidade também para vocês Feito o trabalho galera, tiramos as fotos aqui do hotel já, agora vamos mostrar um pouquinho mais para vocês os corredores por aqui, esse aqui é o primeiro andar, uma sala de entrada com muito moral, vou mostrar para vocês aqui em cima Vou mandar um pouquinho para os corredores, então a gente vai lá para o quarto pegar nossas malas E depois a gente vai mostrar para vocês Cascais, a gente vai conhecer essa cidade que é turística, muito legal A gente já deu uns rolezinhos por ali ontem, porém a gente estava sem cartão de memória ainda, deu um probleminha no cartão a gente teve que correr atrás, tivemos um pequeno percalço no caminho, mas não pegamos tudo certo, conseguimos achar o chip certo E agora, então vamos criar esse conteúdo e vamos lá para conhecer Cascais Partiu o modo mochileiro ativado, saímos do hotel, ele fica aqui em cima, uns 200 metros para cima, mais ou menos um quilômetro, acho, para baixo no centro E logo aqui na saída tem essa ponte, aqui para baixo, você vai dar uma olhada Ali fica o famoso farol de Cascais, que fica aqui na ponta, tem a marina também, que fica aqui próximo, indo em direção ao centro Do outro lado aqui tem o oeste de Castelinho E agora a gente vai descer em direção ao centro, vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui da cidade, já na passada e para Lisboa Continuando em direção ali ao centro de Cascais, a gente vai passar por esse forte, ele pode ser visto de toda a praia, ele fica bem no lado direito aqui da praia de Cascais Ele foi construído à beira do rio Teja, aqui em Portugal, em Cascais Ele começou a ser construído no século XV, né? Em 1480, mais ou menos, ele ficou pronto em 1600 e alguma coisa E ele sempre foi a residência de verão dos reis de Portugal e hoje em dia ele continua sendo a residência de verão, só que do presidente da república Outra coisa que também tem por aqui Além da fortificação, tem um hotel aqui dentro agora e tem também mais um... tem mais além do hotel? O hotel, a fortificação em volta, é, tem um museu aqui da presidência também O museu da presidência, exatamente Tem uma praça central, basicamente é isso, a construção mais histórica mesmo fica, são as muralhas ali em volta Atrás dele aqui tem a Marina, que também é um ponto bem importante aqui de Cascais Ele também funciona como uma galeria de arte, a gente pode ver em todas essas salas existem exposições de artistas, acredito que sejam artistas locais, né? Artistas portugueses E tudo muito bonito, muito legal, dá uma olhada, pode dar uma olhada ao redor, um espaço legal As galerias em si a gente não vai poder mostrar hoje, que a gente também tá com pressa indo pra Lisboa Mas aqui vale a pena dar uma passada sempre, conhecer por dentro, ver o que está sendo exposto no momento É um dos pontos principais aqui, turísticos de Cascais E bora seguir nossa viagem que tem muita estrada pela frente Continuando aqui o passeio ao lado do Forte, tem o passeio Maria, Rainha Maria Pia Passeio Rainha Maria Pia Ele vai costeando todo o Forte, aqui é a lateral do Forte E desse lado aqui do mar é a Marina, um dos principais pontos turísticos também aqui de Cascais Muitas pessoas vêm pra cá justamente pra dar os barcos e tal Fazer esse passeio, caminhar, andar por aqui E aqui é legal de passear, dar uma voltinha, conhecer melhor E vocês podem ver que tá começando a chover Então a gente não vai até o final dele, mas só pra mostrar mesmo até aqui E vamos seguir que a gente tem caminho pela frente, bora! E agora, vamos seguir em direção ao centro, aqui pela Orna de Cascais Hoje é domingo, tá um dia bem movimentado, como vocês podem ver Bora lá, pra ver sem rolê Vou ficar molhado, pegar um gripão Uau! Bora lá embaixo, então Lá das partes da pessoa, lá tá vivo antes Lá onde? Lá da pessoa lá, ó Parada lá Seguindo o nosso rolê Dá uma paredinha na chuva Aqui é a palestra principal, que é Cascais Dá uma paredinha enchida pra parar em volta Lá em cima à direita, lá é o aeroport À esquerda tem aquela outra construção histórica, um castelinho Aqui atrás tem o Hotel Bahia Que é um dos principais hotéis aqui da cidade E aqui é onde o pessoal se reúne no final do dia Os carros tão passando, deixando a rua lá, dando sua volta aqui A gente vai mostrar aqui essa rua principal, que é a última rua que já está aqui Um pouquinho do Centrinho E já indo em direção à estação E vamos seguir então Tchau 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 Se você precisar de um cartão de memória, aqui no Minimarket, foi o lugar que salvou a gente ontem, na nossa procura. Estamos gravando esse vídeo graças a eles, foi o único lugar que a gente achou aberto no final de semana. Era sábado, era de noite, e precisava para poder fazer o nosso trabalho também, para filmar agora os vídeos para vocês. Deu tudo certo, e Kais Kais é isso, a gente vai se despedindo por aqui. Essa é uma das principais ruas de comércio, de lojinhas, de restaurantes, que é por isso que tem muito turista aqui. Se você vier, você vai dar muitas voltas em Kais Kais, você vai andar por alturas como essa, é o que tem de melhor para ficar passeando, olhando as lojas, para comer. E é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você curte, conhece Kais Kais Kais, ou quer gostar de alguém que não conhece ainda, manda esse vídeo, compartilha. Quer passear por aqui junto com a gente, conhecer um pouquinho mais? Ajuda o nosso canal a crescer. Valeu, e até a próxima Parada de Lisboa. Até. Tchau.